Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia Com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que Em Dia Com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora mesmo te encorajo, se inscreva no canal. Vamos estar conectados para juntos estarmos em dia com Deus. Sabe, irmãos, existe algo que talvez seja o elemento mais difícil ao longo da vida de uma pessoa. Esse elemento se chama perdão. E por que o perdão é um dos elementos mais difíceis ao longo da vida? Especialmente porque quando falamos sobre perdão, naturalmente estamos nos referindo a uma situação que gerou atritos e que abriu feridas. É difícil pensar em um cenário, em um contexto onde o perdão precisa ser exercido, onde não existem feridas abertas, onde não existe sofrimento, onde não existe incompreensão, onde não existe dor. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que para que você e eu estejamos em dia com Deus, o perdão não é apenas algo opcional. O perdão não é apenas uma sugestão. O perdão é algo essencial para a sua saúde mental, espiritual e emocional. Algo que faz uma total diferença na sua própria relação com Deus. É por essa razão que no dia de hoje eu quero falar com vocês sobre um tema difícil, mas um tema que pode transformar a sua vida. Algo que pode trazer cura para o seu coração e restaurar por completo várias áreas da sua vida. Hoje eu quero conversar com você sobre perdoando quem te feriu. Não é algo fácil, mas é algo necessário. E veremos na palavra de Deus que sem perdoar, você e eu bloqueamos nossa vida com Deus. E se não perdoamos, acabamos nos colocando em uma situação de profundo sofrimento. É por essa razão que nós vamos meditar no texto bíblico. E eu quero ler com vocês hoje uma passagem que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 23. Faremos a leitura dos versos 33 e 34. Porque, sinceramente, eu acredito que não existe outra melhor, outra maneira melhor de nós falarmos sobre perdão do que lendo esse texto. E olha só o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, o verso 33 e 34. O texto bíblico diz, Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse texto é um tanto quanto chocante. Esse texto é um tanto quanto desafiador. Porque aqui nós vemos Jesus, o Filho de Deus, que havia vivido uma vida perfeita, sendo crucificado em meio aos criminosos. Alguém sendo injustiçado. Imagina Jesus sendo injustiçado, crucificado, passando por uma situação de profundo sofrimento. Um sofrimento emocional, um sofrimento físico, um sofrimento espiritual. Porque nesse sacrifício, Jesus carregou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o nosso pecado, todos os nossos erros estavam sobre os ombros de Jesus. Então não era algo fácil. Na verdade, Jesus, nesse momento, tinha todas as justificativas para querer que todo mundo se explodisse. Para que todo mundo, assim, sofresse as consequências dos seus atos. Jesus tinha todas as justificativas para manter o seu coração endurecido diante da situação. Mas quando Jesus está ali, prestes a ser morto, prestes a viver algo assim tão doloroso. Ou melhor, prestes não, né? Ele estava vivendo algo doloroso, porque esse texto diz, no momento em que Jesus foi crucificado. Então a crucificação, imagina, algo terrível, algo brutal. Jesus mesmo tendo todas as justificativas para querer que cada um sofresse e vivesse as consequências dos seus erros, das suas falhas. Jesus diz, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha todos os motivos, todas as razões para não perdoar. Mas ainda assim, ele decidiu perdoar. E sabe por quê? Quando falamos sobre perdão, não estamos falando sobre méritos. A pessoa não merece o perdão. A pessoa precisa do perdão. E quando eu digo a pessoa, é tanto o que perdoa como o perdoado. Não é algo baseado em méritos. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar. E talvez você seja uma dessas pessoas. Alguém que foi ferido. Alguém que sofreu uma situação cujas pessoas envolvidas geraram algo ruim para você. E você olha para elas e diz, aquela pessoa não merece o perdão. Aquela pessoa não merece ser perdoada. Na verdade, essa pessoa, a última coisa que ela merece é o perdão. Ah, meu irmão, eu e você também, a última coisa que nós merecemos era o perdão. E ainda assim, Jesus optou por nos perdoar. Porque quando Jesus diz ali na cruz, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não estava se referindo apenas às pessoas que faziam parte da plateia, da audiência que via sua crucificação. Essas palavras são direcionadas para toda a humanidade. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Por isso, Senhor, perdoa-lhes. Eu me entrego, eu me sacrifico pelo perdão. Eles não merecem. Mas ainda assim, eu ofereço algo porque eles precisam. E quando falamos sobre perdão, estamos falando sobre algo que as pessoas precisam. E não que elas merecem. Não se apegue nos méritos das pessoas para liberar perdão. Se apegue na sua missão como um seguidor de Jesus Cristo. De apesar das pessoas não terem, não darem para você razões para perdoar. Ainda assim, você decide perdoar. Porque perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. E nós vemos que quando você consegue perdoar, você na verdade está se libertando de um ressentimento. Porque se você não consegue perdoar, é porque você está ressentido com alguma coisa. Se você não consegue liberar perdão sobre uma pessoa, é porque essa pessoa está gerando em você um peso. Um ressentimento do qual você não consegue se libertar. Mas você não deve caminhar com esse peso nas suas costas. Não. Você precisa se libertar. Perdão tem tudo a ver com liberdade. Perdão é uma decisão de ser livre. E quando você perdoa, quando você deixa ir esse ressentimento, quando você abre a porta do seu coração e diz, ressentimento, aqui não tem mais espaço para você. Mágoas, aqui não tem mais espaço para você. Eu estou te colocando para fora. Porque eu não quero vocês aqui. Isso aqui não é um lugar para vocês. Você está liberando espaço. Para que a paz do Senhor transborde e habite no seu coração. O texto bíblico nos fala muito sobre perdão. E Jesus, no evangelho que escreveu Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, é categórico ao ensinar sobre a oração algo importantíssimo. O texto diz, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, isso é algo importante. Isso é algo necessário. É algo essencial. Apesar dos méritos das pessoas. Até porque o perdão você não está fazendo pelas pessoas. Você está fazendo primeiramente por você. É claro que esse é um movimento que acontece com o fortalecimento e direção do Espírito Santo. Porque perdoar não é fácil. Mas é uma decisão que se torna possível quando o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, habita em você. E esse Espírito te move, te impulsiona a fazer algo que pelas suas forças você não faria. Mas pelo poder do Espírito você é capaz de fazer. De liberar a pessoa. Independente se ela tem mérito ou se ela não tem mérito. Você está se libertando. Você está libertando a pessoa. Você está realmente respirando fundo. Tirando uma carga dos seus ombros. Nesse texto em que Jesus ensina sobre oração. Ele está trazendo um ensinamento poderoso para você e para mim. Para você que quer estar em dia com Deus. E sabe queridos, aqui no canal tem uma série só sobre oração. Ensina-nos a orar na playlist do Em Dia Com Deus. Quero te encorajar a escutar cada uma dessas mensagens. Porque vai ser bênção na sua vida. Mas aqui novamente eu quero reforçar. Jesus diz. Para que você seja perdoado por Deus. Você precisa perdoar as outras pessoas. Para você entender a importância e a necessidade de você perdoar quem te feriu. Entendendo que não é pelos méritos das pessoas. Mas é pela graça de Deus que habita no seu coração. Que você precisa decidir pôr para fora esse ressentimento. É uma questão de disposição. É uma decisão. Sabe, você conseguir perdoar alguém não é brincadeira. Mas é uma decisão séria. Uma decisão essencial. E sabe queridos, quando você perdoa. Quando você decide isso e com a graça de Deus consegue colocar esse ressentimento para fora. Como eu disse, você então fica livre. Sabe, você então fica leve. Você consegue respirar fundo. E assim, de verdade, libertar o seu coração e a sua mente. De um ciclo de dor e amargura. Porque é isso que as pessoas fazem quando nos ferem. Quando alguém te fere, isso gera dor no seu coração. Quando alguém te fere, isso gera amargura no seu coração. E eu vejo pessoas que caminham tão amarguradas. Pessoas que caminham sofrendo tanto. Com tantas dores. Quando, na verdade, o simples fato, que não é tão simples, mas é uma chave, é uma decisão. O simples posicionamento de você perdoar. Ou essas pessoas realmente perdoarem. Trariam uma transformação por completo na sua vida. Curando a amargura. Trazendo o passo para o sofrimento. É sobre liberdade. Por isso que você precisa perdoar. Por mais que você fale, não, mas aquele cara é um sem vergonha. Aquela mulher é uma sem vergonha. Eu não acredito. Não, mas aquela pessoa não merece. Meu irmão, para de ficar vivendo em função desse ciclo. Tira isso da sua vida. Chegou a hora de, através do perdão, você remover esse ciclo de sofrimento e dor da sua mente, do seu coração. Chegou a hora de você se alegrar novamente. Chegou a hora de você se animar. Chegou a hora de você viver aquilo que Deus tem para você. As pessoas falharam. As pessoas te feriram. Mas você tem um Deus que não falha. Você tem um Deus que não te fere. É um Deus que te cura. É por essa razão que você precisa liberar perdão. Porque o perdão produz liberdade. O perdão produz transformação. O perdão produz libertação da sua mente e do seu coração. De toda amargura. De todo sofrimento. O perdão é algo que gera cura. É algo que transforma as nossas vidas. Olha só o que a palavra do Senhor diz no livro de Efésios. Falando sobre se libertar daquilo que gera amargura em você. De se libertar daquilo que gera sofrimento, indignação e ira. O texto bíblico diz em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. As seguintes palavras. Livrem-se de toda amargura. Olha só. Livrem-se. De que forma? Perdoando. Livrem-se. Livrem-se. Põe para fora. Toda amargura. Toda indignação. Toda ira. Toda gritaria. Calúnia. Bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Da mesma forma que na cruz do Calvário. Cristo perdoou você. Perdoou a mim pelos nossos pecados. Pelas nossas falhas. Pelos nossos atos contra a bondade de Deus. Contra a moral e a ética do Senhor. Mesmo diante do nosso pecado. Assim nós precisamos fazer e nos libertar de toda amargura. Nos libertar da indignação, da ira. Libertar da gritaria, da calúnia. De todas essas coisas que a falta de perdão produz em nós. Ficamos irados quando lembramos de quem nos feriu. Ficamos indignados quando lembramos de quem nos feriu. Caluniamos quando lembramos de quem nos feriu. Ficamos realmente irados. Gritamos. Ficamos assim fora de nós mesmos quando lembramos de quem nos feriu. Muitas vezes é isso que acontece. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é para que você seja verdadeiramente livre. E que toda a dor, toda a indignação, todo o sofrimento causado por outras pessoas. Tudo isso, embora faça parte da sua história, não seja mais como uma ferida aberta que traz dor para o seu coração. Mas seja uma ferida fechada, cicatrizada, através da graça do Senhor que te impulsiona a liberar perdão sobre quem te feriu. Ah, irmãos, sabe? Eu vejo que caminhar com um peso nas suas costas é algo complicado. É algo que traz um sofrimento grande. É algo que realmente nos atrapalha. Eu digo isso porque já por algumas vezes na minha vida fiz algumas viagens. Ou me locomovi de um lugar para o outro com uma mochila muito pesada. Meus irmãos, é tanto sofrimento. A gente fica cansado. A gente sofre assim demais quando a gente tem peso nas nossas costas. A questão é, existem fardos que farão parte da sua vida. Mas existem fardos que não precisam fazer parte da sua vida. Existirão fardos que serão inevitáveis. Mas existem fardos que são evitáveis. E eu tenho certeza que tudo aquilo que as pessoas já fizeram por você. Ou para você, na verdade. Que geraram sofrimento, dor. Aquelas pessoas que te feriram são fardos que são evitáveis. São fardos que não precisam mais estar nos teus lombos. São sofrimentos que você não precisa mais caminhar com eles. Chegou a hora de você se libertar. Chegou a hora de você colocar para fora isso. Chegou a hora de você se libertar do ressentimento. De você decidir liberar perdão sobre quem te feriu. Não estou dizendo que você deve ser melhor amigo dessa pessoa. Porque uma relação ferida leva tempo para ser reconstruída. E depende da boa vontade e da intencionalidade das pessoas envolvidas. Mas o sofrimento não precisa mais estar na sua vida. Quando você perdoa, você está se libertando de algo. Você está se libertando do ressentimento. Você está se libertando da dor. Você está se libertando da ira. Está se libertando da indignação. Está se libertando de tudo isso que é um fardo desnecessário na sua jornada. E da mesma forma com que Cristo perdoou a humanidade. Chegou a hora de você perdoar as pessoas que te feriram. Liberar perdão para elas. E deixar com que elas sigam a sua vida. Você segue a sua. Mas o ressentimento, a dor, o peso, a indignação. Não precisam mais habitar no seu coração. Está na hora de você caminhar leve. Está na hora de você respirar fundo. E eu acredito que para que isso aconteça, você vai precisar de fato decidir. Tomar a decisão. Escolher. Eu não vou viver mais com esse fardo nas minhas costas. Eu não vou mais viver com esse ressentimento. Eu não vou me viver mais com esse ressentimento, com essa dor. Eu vou viver agora a cura que Deus tem para a minha vida. Isso eu quero ministrar sobre você. Foi para a liberdade que Deus te libertou. E essa liberdade envolve uma libertação do rancor. Uma libertação das mágoas. Uma libertação do sofrimento. Uma libertação de todo o ressentimento. Chegou a hora de você liberar perdão sobre a vida das pessoas que te feriram. Ah, meu irmão. Chegou a hora de você liberar esse perdão para você caminhar leve e livre. Libere o perdão no seu coração. Libere o perdão sobre a vida daqueles que te feriram. E eu quero orar por você. Porque eu sei que o perdão é uma decisão difícil. Mas é uma decisão essencial. E Jesus, Jesus nos deu o exemplo supremo quando ele perdoou quem não merecia e se entregou, se humilhou para que o perdão fosse possível. Não espere o merecimento das pessoas, mas haja como Jesus. Tenha o coração de Cristo, que não olhou para os méritos, mas entendeu a necessidade. E pela necessidade, decidiu perdoar. Que você seja alguém que não espera os méritos das pessoas, mas entende a necessidade de perdoar elas para se libertar. E quem sabe, abrir caminho para uma reconciliação com essas pessoas. Ao perdoar, nós tornamos um novo capítulo possível na história da nossa vida com as outras pessoas. E eu quero orar por você justamente com relação a isso. Vamos orar? Pai, eu te louvo. Te agradeço pela tua palavra. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E a tua palavra nos exige passos que são desafiadores. E no dia de hoje, Pai, eu oro por todos aqueles que estão conectados comigo. E que estão feridos. Porque pessoas falharam com eles. Pessoas maltrataram eles. Pessoas foram ruins com eles. E por isso eles estão feridos. Feridas estão abertas. Mas nós cremos, ó Deus, que tu és um Deus que traz cura. Um Deus que traz restauração. Um Deus de reconciliação. E no dia de hoje, Pai, pela graça do teu Espírito Santo, eu te peço, Senhor. Se manifeste na vida do teu povo. Se manifeste na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Para que, Pai, nós consigamos liberar perdão sobre aqueles que nos feriram. Para que tomemos essa decisão essencial de verdadeiramente perdoarmos essas pessoas. Nos libertarmos de todo ressentimento, Senhor. Ah, Pai, eu te peço. Precisamos nos libertar desse ressentimento. Precisamos ser livres. Tirar esse fardo das nossas costas. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fortalece o teu povo. Para que verdadeiramente nós estejamos aptos para perdoarmos, liberarmos perdão sobre quem nos feriu. É em nome de Jesus que nós clamamos. Amém e amém. Glória a Deus. Ah, meu irmão, não é fácil, não é brincadeira, mas é necessário. Chegou a hora de você perdoar quem te feriu. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. Compartilhe o link desse vídeo com essas pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te encorajar. Se inscreva no canal. Esteja conectado conosco. E se essa palavra foi uma bênção na sua vida, se essa palavra falou ao seu coração, eu quero te encorajar a estar conectado comigo. Escaneando o QR Code que está na tela, você pode se conectar com a gente e também ser um apoiador desse ministério. Para que juntos continuemos alcançando vidas. Para que o reino de Deus avance. A palavra do Senhor seja pregada e alcance pessoas que estão distantes de Deus. Para que elas se aproximem de Deus e vivam uma vida em dia com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até o próximo episódio.